Também hoje, do... Da onde isso é, Ciotes? Do YouTube? Ah, já melhorou a imagem. Pera aí, aqui também. Desculpa, vocês me perdoem. Mas tinha que ser. Ih, acho que eu acabei com a câmera agora. Olha, tem uma luz ali que tá dando um brilho aqui. Ih, eu não consigo. Gente, é o seguinte. Vamos tá agora fazendo esse bolo. Não é isso? Vamos tá em direto fazendo esse bolo. Tanto do Instagram. Não. Tanto do YouTube. Quanto do Facebook. Vamos começar agora em direto. Antônio Moita Santos. Foste o primeiro, com certeza, esse vídeo vai ser um grande sucesso. Deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho a música pra não atrapalhar. João Franco Ondas. Diretamente de Londres. É claro que o Fanoninho, o bebê, ainda não nasceu. Mas tá quase, né, João? Grande abraço pra si e pra Fanoninho. Mora no nosso coração. Vamos então partilhar, partilhar. Porque eu vou tá fazendo um bolo bem fixe, bem fixe, bem fixe. Que é pra despedida de solteira. É claro que não é nada muito assim. Senão eu não ia fazer o vídeo, é claro. Não tenho dúvida disso. Mas é um bolo bem fixe. É pastelaria Impacto. Pastelaria com amor. Com o Felipe Duarte Costa. Parabéns, meu mano. Hoje ele completa mais um ano de vida. É, tá ficar velho ou não? Tá ficar experiente o nosso chefe. Parabéns a ele que tá de férias. Férias não, né? Mini férias. Foi passear no carro. E... Ah, obrigado, obrigado. Bom dia, amigo. Tenha um ótimo sábado. Neila Silveira Brasil. Paulo Pimenta. Paulo Pimenta. Beijinho no coração. Ainda estou à espera. O bebê ainda não nasceu. Quase que eu acerto. É pra essa semana. Yes! Vai nascer lá o Fanoninho. Ou se não, o Andinhas. Grande abraço pro nosso amigo lá de Londres. Vamos então acelerar no bolo. Porque, gente, precisamos mesmo terminar esse bolo rapidinho, tá bem? Vamos a isso. Beijo no coração e vamos trabalhar. Olha, como eu já disse, é pastelaria Impacto. É pastelaria com amor. Com o Felipe Duarte Costa. Rubem Xuxa. Sioxi. Mãe Alice. Sandro. Agora temos aqui mais um. Como é que é o nome dele? É o... O Playboy. E mais quem? Temos o Miguel e mais um monte de gente. Então vamos a isso. Vamos partilhar, partilhar e vamos começar a trabalhar. O que é que eu fiz? Vou fazer isso aqui primeiro. Vou cobrir a base. Como que cor? Epa! Eu vou escolher uma outra cor, eu fiz. Ela é o quê? Benfica, Sporting, não sei. Mas vamos fazer de qualquer coisa. João Franco André. Obrigado, mano. Grande abraço. Correia Esmeralda. Dá um beijo daqui de Sacavém. Digam de onde vocês estão falando para a gente mandar um grande abraço para vocês. Hilda Felipe. Oh, bom dia. Ela é lá da Tavaqueira. Hilda Felipe. Já tive o prazer de ir lá no restaurante e almoçar juntamente lá. A família lá. Então, Salipe está ali também. Grande abraço. Meu mano. Deus abençoe. Bom dia, Mãe Alice. Sérgio Miranda abraço a partir de Angola. Grande abraço para todos de Angola. Então, deixa eu pegar aqui uma outra página. Mãe Alice. Vamos cobrir essa base branca. Branco não. Vai ficar uma cor mais ou menos tipo um salmãozinho. Para ficar bem fixe. Cláudia Sofia Paulo. Grande abraço. Rodrigo Oliveira. Tânia Camargo. Grande abraço. Ah, eu estou bem. Depois daquela festa de aniversário, está tudo fixe. Partilha, então. Vamos a isso. Esther Maria. Bom dia. Minas Gerais. Brasil. Meu Brasil lindo e maravilhoso está aqui presente com a gente. Por isso, grande abraço. Eu preciso de mais branco. É pouco ainda. Olha, estamos fazendo em direto também no YouTube. É Valdeci Marreiros no YouTube. Está bem, gente? Quem quiser ir lá na página e ir lá fazer a subscrição. YouTube. O chefe Valdeci Marreiros hoje está a fazer o vídeo lá no YouTube. e também no Facebook. Vamos aquecer. Olha, é menos de meio minuto ali no microondas para ficar macia a parte. Mãe Alice. Já estão querendo mandar um beijinho para a mãe Alice. A mãe Alice já está a chegar aí para dar um beijinho. Já vai? Já vou. Não fuja. Está querendo, tá? Não. A música é tua. Parou por quê? Ah, ele parou a música. Estou junto ao estádio do Benfica. Já passei. Hoje é dia 21 ou 22? A música já voltou, cara. Hã? 21? Ela está a vir para cá. A mamãe Pimenta, o papá Pimenta e a Pimentinha já está a chegar aqui também, gente. Grande abraço para ela, que está vindo lá da Amadora para nos prestigiar. Karina Galliano. Bom dia e parabéns, atrasado, chefe. Muito obrigado. Olha, foram centenas e centenas. E por que não dizer milhares de pessoas a mandar mensagem, a ligar pelo Instagram? Como é que se fala? Instagram. Instagram. Pelo Facebook, pelo Messenger. Messenger? Messenger. E mais aonde? E por outro jeito, chegou até mim. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela força. Gente, valeu mesmo. Márcia Carolina Durso. Bom dia, chefe. Bom dia. Felipe Teixeira e Lídio. Bom dia, chefe. Abraço. Bom dia para vocês também. Vamos fazer só aqui a base, né, primeiro, para depois já montar o voo. Ah, ele já disse para o meu alfim. Ah, nós já fizemos uma surpresa para o Felipe. Ele gostou, bué. Logo de manhã acordamos o chefe. Coitado, nem pode descansar direito. Nós já ligamos para o Salipe, o Felipe Duarte Costa, nosso chefe, que está fazendo aniversário hoje também. No malgar. Ele está no malgar. Não pode falar. Ele vai brigar. Nós já estamos denunciando aonde o rapazinho está. Não posso? Está a dar uma volta. Claro, está a desparecer a cabeça. Vamos aí, se a gente partilhe, partilhe, partilhe. Vamos estar, então, montando esse bolo que é para despedida de solteiro. E queremos que corra tudo bem. Vai ser fixo. Que a gente é com três pessoas casadas. Hã? Que a gente é com três pessoas casadas. Pois é despedida de solteira, né? A miúda vai, vai se casar. Vai, vai. Acho que vai sim, tem certeza. Vou tomar aí o meu cafezinho, sim. Bom dia para o Sióxi. Olha, a mamãe Pimenta falou bom dia, Sióxi. Ele diz assim, bom dia. Vai lá, mostra, Sonia. Ele está a trabalhar muito. O rapaz agora está a correr, está a correr, sabe? Temos que despachar o trabalho que temos muito. Não é, Sióxi? Bastante, ô pô? Muito trabalho. Está fixo. Olha, eu vou esticar lá. Tânia Camargo, cadê a mãe para nos dizer um oi? Mãe Alice fugiu. A mãe Alice fugiu. Já estão ali cobrando. Cadê a mãe? Não vai aparecer. A mãe não quer aparecer. A mãe fugiu. A mãe está organizando aqui e já volta. Não é, Mãe Alice? É ou não? Essa senhora já ficou famosa. Agora já quer cobrar cachê para aparecer. A mãe Alice, você sabia que ela ficou famosa? Agora já não quer mais aparecer, não. Já tem que fazer uma página. Ela vai fazer uma página. É, como é que é? A mãe Alice. Mãe Alice para o mundo. De eu para vocês. De mãe Alice para vocês. Ah, chegou. Não é para me bater, é para dar bombinha. Vamos lá. Está todo mundo te chamando. Olá, bom dia. Bom dia. Fala igual a Amália. Bom dia. Bom dia. Amália, bota, bota. O que ela fala? Obrigada. Não vai agradecer? Fala obrigado. Obrigada. Aí, viu? Obrigada. É a Amália Rodrigues. Ângela Costa. Olá, maninho. Beijinho. A mãe Alice acabou de dar bom dia para vocês. Olha, já estou aqui a esticar a massa, a pasta. Isso está a ficar mesmo. É, eu acho que o quarto é dar ao caneta. Não. 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 Já fez café? Não. Não, já fez café. Café? Hoje ninguém deu café para nós, né, senhor? Isso é estranho, né? Será por quê? Já não quer lhe dar mais café para nós? Olha, eu vou assim para em cima. Calma aí. Eu vou assim para em cima, porque eu estou te chamando mais, né? Paula Pimenta, tem de trabalhar, veio de péres, está folgadinho. O Siox... É, o Siox está folgado, tá. É verdade. O Siox tirou férias, passou as férias todas na cama, é? É sério. Eu não sei o que ele andou fazendo tanto lá na cama, mas ele passou na cama. Eu não sei o que ele andou fazendo tanto lá na cama, mas ele passou na cama. Eu não sei o que ele andou, mas eu não sei o que ele andou a trabalhar. Ah, ele diz que ele trabalhou muito nas velhas. Eu não sei o que ele andou a trabalhar. Você andou a trabalhar. Olha, eu estou fazendo uma textura aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem. Dá. Olha, essa canção é linda, 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 linda. A miúda começou mesmo fazendo vídeo no YouTube. E de repente, Deus abençoa tanto que ela é uma das cantoras agora mais faladas do Brasil. É muito bom, muito bom ouvir isso. Olha, um pouquinho d'água. Camille Santos, né? Acho que é Camille Santos. É linda a canção. Sandra Soares, Angela Costa Costa, vocês hoje estão todos finos com as jalecas. Ô, Siocs, a mana já disse que você está fino com essas jalecas. O que é que tu acha? Gostou da ideia ou não? Olha, nós estamos by Julieta Aparício, a nossa rainha das fadas personalizadas. Olha, ministro. Yes! Siocs, a grande e a Aparício. Joaquim Nino, bora, mas é já ao jantar dia 27. Não te esqueça, na terra dos ovos moles. Gente, dia 27, o pessoal do corpo... Ei, cafezinho! Nem Salomão, toda a sua glória, recebia cafézinho. Hã? Olha, então tá. No dia 27, o pessoal lá do porto está organizando o jantar dos pasteleiros, que vai ser lá em Aveiro. A minha terra... É que eu gosto tanto. Amada, né? Terra amada. Sinceramente, eu gosto mesmo muito de Aveiro. Tenho bons amigos lá. Beijinho, Gabriela Bordalo. Rosa Duarte, bom dia. Nuvem Doce Marinha. Grande, bom fim de semana a todos. Beijinho, Rosa Duarte. Paula Pimenta, chefe. Hoje é um bolo maroto. É verdade. Sandra Costa, bom dia, maninho. Bom dia. Agora tem mais aqui, gente. Às 19h30. Depois entra aí na página do Joaquim Neno e vê lá direitinho que horas que é, o local que é. Dia 27, em Aveiro. Vamos a isso, gente. Guilherme Nobre, bom dia, amigo. Grande abraço. Suzete Santos Passu Moço. Alcida, em que região está estabelecida coragem? Alcida, em que região está estabelecida coragem? Suzete Santos, grande abraço. Beijinho. Olha, eu estou a falar diretamente de Lisboa, Portugal. É exatamente na rua de Maniça, 467, Olivai Sul, próximo aos bombeiros voluntários do Cabo Duivo. Duivo? Duivo. O Ciox me bateu, mas as câmeras não pegou e eu não posso provar. Então eu tenho que ficar quieto. Manda a próxima. Vai, levá-lo. Esse é o maior? Não, vamos parar que é brincadeira. Já não é brincadeira, agora já quer bater de verdade. Chefe. E olha, não aproveita que o chefe está fora. Manuel Rosa, prazer estar em direto. Fica o convite para visitar a minha casa em freixo de espada, a cinta. Uma curiosa, um curiosa da nossa arte. Abraço. Olha, então já está aqui. Depois manda a morada direitinho pelo Messenger, Messenger, Manuel Rosa, da morada lá do lugar que a gente deve visitar aqui. Com certeza vamos estar lá. Não vamos, Ciox? Sem dúvida. Vamos visitar, já tem um aqui pertinho que mandou, pediu para a gente ir lá também. Vamos lá. Nós vamos visitar as casas agora, quem quiser. Eu não vou visitar a casa do pai é tu, não. Nunca me convidaram. É mentira, já me chamaram. Já me chamaram algumas vezes, mas eu ainda não consegui ir lá. visitar no aniversário da... Como é que é o nome da miúda? Como é que é o nome da miúda? Da Letícia. Já fui convidado para ir na casa do pai é tu. Olha, gente, um cafezinho maravilhoso. É claro que não devemos fazer muita propaganda, mas está aqui a Delta. Delta é mesmo. É Delta o quê? Pratina? Delta Pratina. Delta Pratina. Um dos melhores cafés. Muito bom. Gosto mesmo. Mesmo. Também é a Delta. Está fazendo comer, vizinha? Quanto que eles te pagaram? Se a Delta quiser mandar um quilo de café para o Valdeci, para o senhor, que se para a mãe é Alice, pode mandar que nós fazemos mais comercial da Delta. Olha, já está se achando estrela, já está dando ritadinha ali toda a mãe Alice. Ela parece a estrela. Olha, aqui está, já coberto. Vamos a isso. Como eu faço sempre. Eu tenho que achar primeiro, né? Isso é uma despedida de solteiro. Eu vou fazer uma coisa bem fina, só que não é terrível, vocês vão conseguir poder ver. É uma coisa normal. É uma coisa normal que todo mundo tem, né? Vamos agora. Olha, eu vou já cobrir de preto rapidinho essa parte aqui. Deixa eu guardar essas pastas, que talvez depois eu precise. João Latas, nosso mano, grande abraço, João Latas. Ele que é dos cortantes, né? Tem forma de 0 a 9, de 1 a 0, ou de 0 a 9. É de 0 a 9, acertou. Para poder montar aqueles bolos. Como é que é o nome dos bolos? Aquele bolos. Naked cake. Naked cake. Naked cake. Esse negócio é nudos. Bolos nudos. É isso mesmo. Ele que está falando, eu não sei não. Eu não quero ver nada disso. Então vamos a isso, gente. Vamos adiantar. Eu sou de Abrantes, mas agora estou em França. Beijinho para Abrantes. Palhas de Abrantes, que eu tive lá também. Olha, eu tive em Abrantes também. Tenho que ir lá comer as tigeladas com o chefe. Ih, já esqueci o nome dele, mas eu vou lá qualquer dia. É em Abrantes mesmo. Muito bom. A mamãe Julieta já me convidou, papai Virgílio, para a gente ir lá em Abrantes comer as palhas de Abrantes e as tigeladas, né? As verdadeiras tigeladas. Que é um sucesso lá em Abrantes. Por isso, em breve eu estarei lá em Abrantes visitando sim, com certeza. Eu só tenho que saber o nome do chefe, que eu já esqueci. É Correia. Estou quase chegando lá. Não sei se é Paulo Correia. Estou quase a chegar, está bem. Daqui a pouco eu falo o nome dele e se estiver assistindo, ele que fala. Mas João Latas é quem vende os cortais. Muito obrigado, Maninho, pela força. E é assim, parabéns pelo trabalho de excelência. Estamos hoje pelo Facebook e também pelo Instagram. Essas músicas são as melhores de 2018. Joaquim Nento, manda aí um cafezinho para a Malta. Bom café para vocês. Eu não tinha mais. Olha, venham todos aqui que o nosso, o playboy, o rapazinho aqui que se chama, peraí, que eu lembro, Telmo, ele vai tirar um café espetacular para vocês. Né, Telmo? É isso mesmo, fala. Mas pode chamar de playboy que ele não liga, não. Tira a mão da minha faca. Tem outra ali na gaveta? Não dá. Dá. Tira a mão da minha faca. Pode usar, mas não demora. Olha a faca. A mãe Elissa é bandida. Manel Rosa, será um prazer. Grande abraço, Manel Rosa. Vamos sim, com certeza, vamos lá visitar. Depois só mandar uma morada pelo mensageiro. Neste momento estou a fazer as tigeladas. Nós falando das tigeladas e o Manel já está fazendo tigeladas. Mãe Elissa. Você sabe esquecer, Manel. Não, esse é o outro já que está. Mas eu estava a falar das tigeladas lá de Abrantes. E ele já falou que lá na pastelaria dele também ele está a fazer tigelada. Vamos lá visitar. Senhoras, vamos ou não vamos visitar essa outra pastelaria? Ele vai mandar a morada. Ele vai mandar a morada e nós vamos lá visitar. Sério. A Cleonice Reis Brasil. Beijinho para ela, para as filhas lindas. Grande abraço para a Cleonice Reis. A nossa amiga Preta, né? O modo carinhoso era que nós a chamávamos. Era Preta. E a fotógrafa foi a que fez as fotos do meu casamento. Beijinho para a Preta. Para a Mari. Agora a outra eu já não lembro. Sibeli Macau. Olha mãe, Alice, Siox, Playboy. Ah, Sibeli falou beijinho para todos. Beijinho. Tu não sabe quem é o Sibeli? Beijinho para a Mari. Ah, está bem. O Raul também falou que vai te dar um beijinho. O Raul é lutador de Kidbox. Ele diz que quando pega ele faz. É para matar, né? Sibeli, avisa ele que teu marido é perigoso. Não é, Sibeli? É, e mora onde, Sibeli? Na tabaqueira. E mora mesmo lá dentro. Ele, ele. Sibeli, avisa o rapaz. O beijinho não é para qualquer um, não, Sibeli. Fala bem. Tu não tem que ficar mandando beijinho para a Sibeli. Sibeli, tu ouviu tudo, né? Paula Pimenta. Bom dia, bom dia, Sibeli. Ah, está aí já. A mamãe Paula, a pimenta deve estar aqui já, sabe isso? Ô, senhor. A pimentinha também está aí. Está aí. Foi formar a pimenta. É, o papá pimenta, a mamãe pimenta e a pimentinha. Aqui, assim, quando vem um, vem todos. A mamãe pimenta, o papá pimenta e a pimentinha. Beijinho. Sabe, sabe que já nos transformamos, já somos uma família e mora no nosso coração. Né, Siox? A mamãe pimenta já é a nossa cliente e amiga, não é? Sim. É verdade ou não? É verdade, Siox. Né? Ah, ainda bem. Pensei que tu estava desmentindo, o chefe vai desse maquete. Não pode. Olha, já estiquei aqui bem grande já o preto, black. Vamos cobrir o bolo rapidinho, tá bem, gente? Vamos despachar. Vamos estar fazendo aqui um bolo despedida de... Boteiro. Soltar aí. Bom, vamos lá. Bom dia, Paula, Cybele e Cleonice. Ah, é, Maressa... Ah, é, me... Esse aqui não vale nada. Ah, você está demitido? Vamos falar com ele, mãe? Pô, Siox, nós vamos demitir ele, não vamos, mãe? Já estou dizendo. Ele está admitido, mano. Nós vamos demitir ele de novo. Deixa aí. Olha, quanto tempo! Beijinho, Suzana Lourenço. Ela que é lá da outra banda. Piedade, Gonçalo. Beijo no coração. Ela que é das flores, né? Aquelas flores, Siox. Aquelas que nós vamos lá fazer o curso, não vamos? Já. Olha, mas não aguça. É, de vez em quando. Mamãe, então, piedade, ela que é cake design também, mas aquelas flores, gente, orquídea, tudo quanto é tipo de flores. Se vocês precisarem e quiserem fazer um verdadeiro curso de flores, ela faz cada flor linda, linda, linda. É só se inscrever que ela vai te dar o curso. Com certeza vocês vão sair satisfeitos. Tina Charabatina Ribeiro Pessoa, diretamente de Roterdã, Holanda. Beijo no coração. Muito obrigado pelos parabéns. Muito obrigado pelas mensagens. Deus abençoe. Siox. Ei, olha que rana alta aqui. Já ia falar coisa que não vivia. Amanhã é isso. Anda esconder o material do chefe Valdeci. Juscel Mateodoro, bom dia a todos aí. Bom dia. Bom dia. Sibeli Macau, estou a fazer o bolo da Patrulha Pata. Bom dia. Da Sky. Ui, já quase... Já quase? Já quase terminou? Ei, então eu vou correr também. Além desse daqui, hoje tem mais. Não, deixa eu lhe falar. As cores assim, é preto e vermelho. Benfica. Olha, olha a filhola. Ô Sibeli, eu vou fazer um bolo da Benfica, uma despedida de solteiro da Benfica. A mulher não vai gostar muito. É preto e vermelho? Podia ser verde, mas não. Vai ser preto e vermelho. Vai ser verde. Pela manhã, como o vento que insiste em sofrar, e ver o desejo do coração de Deus. Siox, as férias já acabaram. Esse é safado. Ele não foi de férias. Ele... Fala. Fala o que tu fez. Ele teve trabalho. Ele teve trabalho. Pode contar que as tuas férias foi quase no hospital, é? Pode não, né? Ele não teve de férias. Ele diz que não teve de férias. Sem vergonha. Me deixou trabalhar sozinho e diz que não teve de férias. Guilherme... Guilherme Malmatins. Bom dia, feliz dia para todos. Grande abraço, Guilherme. Suzana Lourenço. Barreiro Margem Sul. Ela é lá do Barreiro da Margem Sul. Sabe onde é o Barreiro, senhoras? Sério. É da Margem Sul. A mamã Pimenta. Você já tinha respondido, Brilherme? Voltou. A mamã Pimenta está ali fora. Não sei se veio o papá Pimenta, a Pimentinha, mas a mamã Pimenta já está ali. Marta Valente. Olá. Parabéns, atrasado. Muito obrigado, Marta Valente. Beijo em coração. Sibeli Macau. Bolas. Ser do Benfica já não é bom. Ainda por cima vai casar. É uma cruz grande. Sibeli, você já estivesse a falar melhor. Olha, estamos a transmitir diretamente pelo Facebook e pelo YouTube. Chefe, é, Valdecim Marreiros. Diretamente tanto no Facebook quanto hoje no YouTube. Vamos começar já a dividir. E daqui a pouco o YouTube para que vocês possam ter acesso e o mundo também. Partilhe, partilhe para que mais pessoas tenham acesso às nossas brincadeiras. Deixe um comentário para que possamos conversar mais e de onde vocês estão a falar. Eu consigo guardar algumas pessoas, mas quando você bota aí, ah, eu sou do Brasil, eu já lembro quem é. Ah, eu sou da Inglaterra. Já puxo mais pela cabecinha. Então vamos a isso, gente. Glauber Vidal, grande abraço, meu amigo brasileiro. Mas é decorador, não. Como é que se diz quando uma pessoa arruma festas? É um organizador de eventos. É um organizador de eventos, é ele. Meu amigo Glauber Vidal, grande abraço. Eu tenho a ajuda dos meus secretários. Tem um computador aqui. Um computador bem grande aqui. que eles vão lá pesquisar para poder me dizer. É sério, é sério. Computador. Ele não vale nada. Olha, vamos colocar o bolo aqui em cima já. Porque se não, o senhor que se não trabalha. Vamos, vamos acelerar. Maria José Cezas. Eu acho que era ela que estava um pouquinho doente. ou fez uma cirurgia. Se for, melhoras, rápidas melhoras, tá bem? Deus esteja contigo, te abençoando, te dando força. Passamos por algumas dificuldades, mas é claro que a vitória vem, a luz no fim do túnel vem sempre para aqueles que acreditam. Por isso, Maria, se for você, Maria José Cezas, beijo no coração e rápidas melhoras, tá bem? É o desejo desse pasteleiro divertido. Porque maluco a minha mulher não deixa me chamar de maluco, não. Maluco não, é divertido, não é, Mãe Alice? É, pode. A Mãe Alice já valeu muito, agora já não está querendo valer nada. Valeu. Não pode não valer nada. A Mãe Alice pode não valer nada, mas já valeu. Já valeu. Já valeu? Já valeu. Já valeu é o porquinho bem mortinho. Já valeu é o porquinho, não é, Mãe Alice? Não, tá aí. Eu mais posso não valer nada, mas já valeu. Ele já valeu. Você já valeu? Mãe Alice, não me bate, porque o chefe está de férias, mas você não pode me bater. É que eu posso. O chefe já avisou, não toca no meu protegido. Eu sou daqui. Claro, a Sibélia, todo mundo já sabe. A Sibélia é da tabaqueia. Como uma pessoa... Olha, já estão a mandar mensagem pelo messenger e eu não consigo responder. Por isso, gente, vamos a isso. Vamos continuar trabalhando. E depois eu... Ah, tá bem. O Glauber está dizendo que ele é organizador de eventos. Bom trabalho, amigo. Mesmo no hospital, estou a ver. Yes! Ela mesmo lá no hospital está assistindo esse divertido aqui, mãe. Sua mãe, tem uma senhora lá no hospital. Diga pra ela melhorar rápido, vai. Bom dia. Maria. Rápidas melhoras? Rápidas melhoras. É, pra poder ver a gente de casa sentada no sofá. Ela vai progredir pra cá, Sibélia. Ela tá doente. Ela fez uma cirurgia, ela perguntou se a senhora não era enfermeira. Não é. Sim, Sibélia. A Sibélia é da tabaqueira, é verdade. É preciso ter cuidado com os bolos de despedida de solteiro. Não, mas esse aqui dá pra se ver. Eu vou mostrar. É, coisa fixe. Não tem nada de mais. Esse aqui não. Esse não. É, tá bem. Esquece o assunto. Não, esse dá pra se ver. Amigão, muitos parabéns pelo teu aniversário. Que conte muito mais saúde e muito mais alegria. Beijinho. Muito obrigado. Suzana Lourenço, que é lá da Margem Sul, do Barreiro. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, os invejosos estão falando que eu fico mandando muito beijinho pra vocês. Deixa de ser invejoso, playboy. É, não, é. Eu tenho invejosos. É a mãe Alice? É a mãe Alice? A mãe Alice? Eu não. Não. A mãe Alice não faria uma barbaridade dessa. Não. É isso, Sibélia. A Sibélia acertou. Tem um computador de cabeça. É isso, Sibélia. Eu tava apontando aqui diretamente pro playboy. Eu falei que tinha aqui um grande computador. A Sibélia pescou rapidinho. Obrigado, Sibélia. Minha secretária nunca me desilude. A Sibélia tá sempre à frente, não é, senhoras? Sim ou não? A Sibélia tá sempre um passo à frente. É isso. Tá me ensinando, né, senhoras? Olha, agora sim já tá certinho. Já podemos dar sequência no nosso... No nosso bolo. Uau! Olha, gente, aqui tá. Eu coloquei uma base. Vamos fazer a tampa da caixa. Não é isso, Siox? O Siox não quer falar mais. Ele tá muito concentrado no trabalho hoje. Ah, ele disse que era. Era o que, Siox? O Siox já não sabe de nada. É bandido. Suzana Lourenço, uma vergonha, nem uma fatia de bolo. Gente, o meu bolo tava no espetáculo. Mas tem surpresa. Mas tem surpresa. Vocês não comeram meu bolo, tá? Saber? Mas olha, eu pude partilhar com vocês aquele bolo delicioso. Agradeço ao Marcelo Ferrujo. Agradeço ao Marcelo Ferrujo. Gente, foi mesmo um espetáculo. Estive lá em Viseu. Eu passei um dia mesmo espetáculo. Epa, o Hotel Monte Belo. Gente, aquilo é mesmo espetacular. Por isso, eu agradeço a vocês pelo carinho. Agradeço a minha Maria por tudo. Agradeço a todos que deram as mensagens. Muito obrigado. Mas a fatia do bolo vai ficar pro próximo ano. Que aí nós vamos fazer um bolo de uma tonelada, né? É aqui na Rua de Maniça. Vai começar aqui na Rua de Maniça. E vai terminar lá no centro comercial pra trazer essas 50, 60 mil pessoas pra comerem o bolo aqui nos Olivais. É sério. O chefe vai me matar. E tudo doado pelo Salimpe. É, tá com inveja que ele não faz bolo pra ela. Quem faz sou eu. Ele não briga. Outra música linda. Anderson Fleire, Acalma o Meu Coração. Olha, gente. Vamos fazer aqui a tampa do bolo. Tamo que tamo. Eu mostrei o bolo pra vocês. Eu queria dividir aquele momento com vocês, Sibeli. Você tá me complicando. Olha, gente. Vamos a isso. Partilhe, partilhe. Não sei quem fez a torta que comi, mas está de comer e chorar por mais. Quem fez a torta que a mama tá comendo lá fora? Legal, né? Quem é que fez? Foi, yee! A mãe Alice se entregou ali e disse assim, foi tu! Obrigado, muito obrigado. Mamã Paula Pimenta. Teve ajuda também do Siox. O Siox é o braço direito, não, né? O braço direito é o outro. Como é que eu não dei? É o João. O meu braço direito é o João. Mas aqui o meu braço direito, direito é o Siox. Tá vendo? O direito mais direito. O direito mais direito é o Siox. Olha, eu vou fazer aqui de uma maneira que eu acho que vai dar certo. Vou dobrar um pouquinho pra baixo. É só eu vou tirar aqui, olha. As pontinhas. Olha, não, pode ser assim. Tá batido, sim, mas. Bora, não, não. Olha, meu braço direito. Meu braço direito. Vem cá. Vem cá. Esse, a gente tava falando dele, esse é meu braço direito. A minha bata. E o meu chapéu. Ah, isso. Eita, vou começar a trabalhar. Paga. Tem que pagar. Mamãe. É, claro. Mamãe, Julieta. O meu braço direito quer também uma farda. É sério. Não, não, Valdeci, não é a Sibeli que ensina, não. Tu é que nos ensinas, pois também não vai ver nenhuma migalha dos nossos bolos. Vocês são mal. A Sibeli fez um bolo lá na porta da tabaqueira e não deu nem um pedaço pra nós. O Rui comeu o bolo sozinho. A Sibeli começou com isso. Agora a disputa vai ser, vai ser o que, ferrenha? A disputa vai ser o que? A Sibeli não deu o bolo do marido dela pra nós? Ah, agora a Barcelona tava a cair na disputa. Ah, tá, velho. Mas é ferrenha? Como é que é o nome da palavra? Não, é ferrenha. Ah, a disputa vai ser travada? Como é que é? Elas por elas? É ferrenha? Não, é ferrenha. Sibeli, é ferrenha? A disputa vai ser elas por elas? Me diz aí, Sibeli. Os meus computadores aqui estão tudo avariados. Acabou a internet. Vocês não valem nada. Vocês estão me decepcionando. Vai ser tacataca. Vai ser tacataca. Vai ser o que? Tacataca. Isso aí não posso falar. Me ajuda, Sibeli. Oi, mãe. Renida, renida. Renida. A disputa vai ser renida. Ele já pesquisou ali no computador. Já tem internet. Já tem internet. Foi o pico do dedo. É, foi o pico do dedo que eu lhe disse. Vai, vai ver o pico da rede. Ele vai ver o pico da rede. Vai, vai. Olha, gente. É o seguinte. Sibeli, já tem a minha jaleca consigo? Vou descobrir hoje, amanhã. Olha só. Margarida Duque. Beijo no coração. Ela que está a falar lá do Norte. Mas acho que é Porto, se eu não me engano. Beijinho no coração para a grande Margarida Duque, né? Do Porto? É, do Porto. Conhece ela? Grande abraço para a Margarida Duque. Sabe que mora no nosso coração. Obrigado por tanto carinho e toda a força que tem nos dado. Maninho, tenho de falar consigo depois. Quero oferecer ao meu sobrinho um bolo desse gênero. O miúdo é louco por carros. Então tá, vamos a isso, Sibeli Magal. Não é, senhor? A Sibeli quer oferecer um bolo para ele. Para o sobrinho. Nós vamos lá fazer ou ela vai vir aqui para fazer com a gente? Ela vem cá. Ela vem cá? Já. Sério, senhor? Já. Tá liberada ela? Quarta-feira eu vou fazer. O senhor que você é bandido, ele falou que tá liberado, que ela pode vir, porque quarta-feira ele tá de folga. Isso quer dizer que eu vou trabalhar sozinho, né mãe? Ô mãe, quarta-feira é feriado? Não, agora eu vou falar com o chefe que você tá de folga. Não deixe. Não vai receber o feriado. Já tem a minha jaleca, Sibeli? Hoje nós vamos saber. Suzana Lourenço. Verdade, Sibeli. Ele veio esfregar o bolo aqui nas nossas caras, que ele esqueceu. Esquece. Valdeci, você se perrou mesmo. Olha, Suzana, não, Suzana, eu não fiz isso. Eu estava tão longe que eu dividi com vocês, ainda dividi com vocês. Tá a saber? O carinho que eu tenho por vocês, eu falei, olha, é pra vocês. Tá a saber? O que eu não posso fazer é que a internet se abra e vocês correm. Eu não consigo. Qual é que é o nome que você é? Quatro D. Não, é quatro D ou aquela tridimensional que tu manda e já vai lá pra... É só quatro D. Olha, quando o telemóvel for quatro D, eu puder colocar assim, vocês... Ah, comer aí já vai ser volta, sabe? Mas eu fiz. Valdeci, deixa de dar desculpas. Esparrapadas. Olha, Suzana, tá bem, eu não vou dar mais. Eu sou o culpado, eu sou o bandido. Eu sou sempre o bandido, coitadinho de mim. O culpado não fui eu. O culpado não fui eu. Bem, 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 bem fixo. Eu acho que, senhora, se tu acredita, não acredito. Igual eu. Esse autocarro vai andar, não vai, ô Marcelo? Não sei. Ô, rapaz, como é que tu vai falar que eu não sei? É a pilha, eu não sei se tá boa. Olha, tá aqui. Tá quase. Tá mesmo quase. É mesmo rapidinho. O bolo é mesmo um espetáculo de se fazer. Mesmo, 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 mesmo fixo. Vanderlei, olha, meu irmão, Valderli já entrou no vídeo. Desculpa que eu não tinha falado com ele. Grande abraço pro meu mano. Esse mano no sangue mesmo, lá do Brasil. Obrigado por cuidar dos meus filhos. Obrigado por estar sempre do lado deles. Eu te agradeço mesmo de coração. Amo mesmo de verdade. Por isso, meu mano, muito obrigado. Agora tá aqui o meu irmão Vanderlei Geovani. É porque eu falo Vanderlei Geovani, que é o meu irmão mais novo. Grande abraço pra ele, pra família linda. Obrigado pelos parabéns. Obrigado pelas felicitações, que é a mesma coisa, né? Pelo meu aniversário. Ligou pra mim. Valeu, meu mano. Deus te abençoe. E bênçãos na tua vida. E da tua família também. Olha assim, deixa de dar, tá? Mas já não vamos falar mais nada. José Araújo, grande abraço. Especial, senhoras. Da onde? É sete. É especial, é da onde? Ele está. Ele está. Grande abraço pra ele, José Araújo. Nosso mano da sete é diferente. Sete é especial. É assim, senhoras, que você fala? É. É? Ah, então tá. Grande abraço pra ele, então. Foi até a Deus dizer. Mas também sim. O senhoras deixa. Vai ser só em junho. O quê? O senhoras deixa. Vai ser só em junho. O que é que vai ser só em junho? Pra ser velho. O que é que vai ser só em junho? Olha, o senhoras deixa. Se velha ficar, fazer o volto. Vai ser só em junho. Sem dúvida, depois deixa eu não vou tacar. Ah, ele tá de férias de novo? Por isso que eu vou sair amanhã de férias. Eu quero férias. Eu vou falar com o chefe. Volta rápido, porque agora sou eu. Tá bem? É assim, comecei mês passado e já quero férias. É claro, tô cansado. Não tô cansado, senhoras? Eu acho que tem uma folga pra descansar. Eu preciso de férias. É sério. R. Filipe Silva. Olá, chefe direto de grande e da França. Olha, grande abraço pro R. Filipe Silva. Lá da França. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela participação. Vanderlei, cadê a mãe Alice? Estou com saudade dela. Fala com ela para aparecer aí. Ô, mãe Alice. Mãe Alice? Não, meu irmão não tá com saudade de tudo não, senhoras. Você é só da mãe Alice? Yes! O meu mano quer mandar beijinho pra senhora. Ele tá ali, ó. Fala pra mãe Alice aparecer. Vanderlei, Giovanni. Ei! Ah, beijinho! A mãe Alice tá aqui. Beijinho, Vanderlei. Obrigada. Obrigada. Ela falou igual a Amália Rodrigues. Obrigada. A mãe Alice tá se transformando na Amália Rodrigues. Obrigada. Olha, o bolo já tá quase pronto. Vamos acelerar. Preto com vermelho. Boa ideia. E Flamengo também, né? Eu sou flamenguista no Brasil. Sibeli Macau, o chefe tem um ajudante que tem mais fé. Férias que o chefe. Que vergonha, senhoras. Ele tá tirando férias de dois anos atrás. Eu vou roubar o teu carro. Ele esperou que eu voltasse pra poder tirar todas as férias. Vai morrer longe. Ias. Ias. Ô, Sibeli, é verdade. É mesmo, é sério. Ele tem mais férias do que eu. Eu vou roubar o teu carro. Vai roubar o quê? O carro. Ias. Nunca mais bota a mão nele. Já me avisaram que é pra não deixar tu conduzir o meu carro? Então vamos ver. O chefe mandou o recado ali pela internet. Não deixe o Playboy usar o teu carro. Então eu não vou deixar. Já serve. O chefe falou, tá falado. Aqui quem manda é o chefe. Por isso. O que? O que? Como é que é o MP4? O MP. O MP? O MP4 já comanda a situação toda. É sério, é o MP4, senhoras. É verdade, senhoras. É sério. Playboy conhecido como MP4. Playboy conhecido como MP4. É sério. É, bicho. Ah, peraí. Beijos. O maninho mandou beijo pra si. O chefe tem o... Ah, Zana, beijinho, Sibeli, olá, mãe Alice. É, Felipe, grande senhora, mãe Alice. É, é grande. Aham. A mãe Alice é grande. Ela disse que tem 1,59m. 1,59m. Já pôs, filho. Amanhã. Vou lá no meu carro, cara. Já pôs. 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 Vai morrer, meu. Olha, eu vou esticar atrás da rata. Não é o fim. Ainda tem jeito ruim. Senhoras, fala alguma coisa, senhoras. Claro. Aviso, senhoras, para falar alguma coisa, mãe. Ah, o senhor que o senhor está se achando o quê, gente? Deixa aí. O senhor que o senhor está se achando, olha. Ele está com uma farda, banda desenhada, que é revista em quadrinhos lá no Brasil. É, banda desenhada. Hã? Banda desenhada. No Brasil, revista em quadrinhos. Banda desenhada. Para vocês, é banda desenhada. Para nós, é revista em quadrinhos. Vamos. 1, 2, 3. Corta, corta. O que é isso? Essa senhora está se alucada. É, os malucos se divertem. Acho que 5 minutos foi a média. Ela está ficando famosa amanhã, Lizzie. Olha, gente, é o seguinte. A Sibeli Macau vai almoçar com a sogra. É sério. É muito bom. Eu também amo a minha sogra, a minha mãe e sogra. Tenho que mandar beijinho para a minha mãe e sogra. Manda beijo para a minha mãe e sogra. Como é o nome da minha mãe e sogra? Tu sabe como é que é? Rosa. Ele olhou para o computador. Rosa. Ele olhou para o computador e não vale. A mãe e sogra também tem Facebook. A mãe e sogra também tem Facebook. O almoço? A minha chama de praça. Hoje, o almoço da mãe Alice vai ser rolo de carne. Não, o almoço da mãe Alice. O almoço que a mãe Alice fez para vocês é de rolo de carne. Porque a mãe Alice, o almoço, ela é o rolo de carne, a léria, a vitória, a vitória. É um bocadinho de tudo. A mãe Alice não come nada nessa casa. Não, ela come escondido para o chefe não ver, é verdade? Não, ela come escondido para o chefe não ver, é verdade? Anda sempre com bolinhos nos bolsos. Essa senhora anda com os bolinhos nos bolsos. Olha, olha. Ó, viu? É sério, agora era com o pacote de açúcar que ela estava no bolso. Tu tem razão, senhor. Ela fala que não come, mas anda com os bolsos cheios. Nada. Nada? Já fiz o teste. O senhor que já descobriu o segredo da mãe Alice. O senhor que descobriu o segredo da mãe Alice. O senhor que descobriu o segredo da mãe Alice. Ela anda com os bolsos cheios de comida. E depois fala, eu não como nada, tadinha. É só para o chefe ter pena dela. Eu vou falar para o chefe para não ter mais pena. Tchau, ô chefe. Vai lá, vai, vai. Bom descanso. Bom descanso. Bom descanso. Bom descanso. Bom descanso. Bom descanso. Obrigado, Sibeli. Paula Pimenta. Eu também vou ao caminho de casa. Beijinho, mamãe Pimenta. Abraço, papá Pimenta. E beijinho para um abraço para a Pimentinha. Cris Moraes, brendote. Quanto tempo, Brasil. Grande abraço para ela. Que saudade. Tem bastante tempo que a gente já não se vê. Por isso, olha, muito obrigado por estar de volta nos vídeos do chefe Valdeci Mareiros. Partilhe, partilhe, partilhe. Para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Obrigado, Cris Moraes, brendote. Rui Lourenço, Paula Pimenta. Beijinho com fim de semana. Beijinho para si também. Mamã Paula Pimenta. Mãe, ele mora lá? Tem... Che... La... Hã? Mas então... O que é que a gente vai fazer? Opa. Opa! Não tem. Hã? Quem tem. Não, eu não tenho obrigação de nada. Eu não entendi, sinceramente. mas não deve ser não olha é despedida 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 Acho que tá dando pra ver A americana interior de São Paulo Grande abraço pra ela Gente, olha só A caixa já tá aqui Vamos abrir o laço Pra ele se manter O que é que eu faço? Pro laço se manter aberto Por enquanto Vamos colocar, né? Fazemos um montinho de papel Toalha Depois é só tirar Sim, tem um aí Você não sabia? Nem eu É a reserva, né? Já tinha aí O que é que eu faço? 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 Tu também não vale nada O que é que eu faço? Não, não Tu não fez isso, senhoras Vamos a isso Oséias Ferreira, grande abraço Peço a vocês que partilhem, partilhem, partilhem Pastelaria Impacto, pastelaria com amor Com Felipe Duarte Costa Rubens Xuxa Chefe Valdecia Marreiros e ele Que tá aqui ao meu lado C-O-X Olha, eu vou abaixar um pouquinho É o que? É o telemóvel que tá tocado? É? É no telemóvel? Então vamos aumentar um pouquinho Que eu abaixei Porque eu pensei que era uma música Que tava muito alta De novo Yes, todo mundo tá ligando pra nós Pai Arthur, isso aqui é um bolo daqueles, assim, alegres É despedida de solteiro Tava bem? O papai Arthur também tava assistindo direto Já fugiu Ela ser o seu amigo Vamos Olha Esse é do normal, ué? Nunca mais Esses rapazes não fazem nada Olha Já vou Vamos fazer essa parte aqui Já vamos Vai começar agora Aparecer mesmo O bolo Como é que é o nome? Despedida E dos segredos que haviam Entre nós Foi Por isso que eu Fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Eu não suporto mais Ficar nessa indiferença Não, não dá mais Pra viver assim Seus negócios São mais importantes do que eu Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de Meu amigo Vamos agora Vamos agora acelerar Que saudade Estamos a fazer agora A parte do bolo da despedida de solteira Solteira Não é solteiro Já acabou? A pastelaria já vendeu toda E você vai ter que fazer mais bolo É sério? É sério? É sério? Eu? Eu me demito? Sim Eu me demito Eu vou falar pro chefe Estou demitido? Já não quero mais trabalhar Eu já estou demitido Vamos a isso O senhor já está ali a cozer as bolachas E diz que vocês já devem estar sentindo o cheiro das bolachas Bolachas é Bolachas é biscoito no Brasil, né? É uns biscoitinhos Mas até aqueles cinco minutinhos de oração que você tinha Hoje já não tem Tudo, tudo, tudo que eu queria era ser O seu amigo Mas você arrumou tantas amizades E meu espaço você preencheu também Lembra quando a gente conversava de madrugada Era pra quem? Qual deles? Qual? Ainda está ali? Não levou? Não levou? Não posso fazer muito Porque ela pediu Que saudade eu tenho das nossas conversas Ela pediu, eu fiz Agora se não levou E dos segredos que haviam entre nós Já está a começar a aparecer O que é pra ser Pera aí É uma despedida de solteira Pera aí Vamos É solteira Ela Ela é que vai se despedir Mas é bonito o bolo É assim Não é nada demais não É sério Vai ficar bem piche Não é, Seox? O que tu acha? Bué da piche Bué da piche Mas eu tive em peniche Ah é, ele teve em peniche Vai dar piche Peniche Peniche Tu não vale nada, Celso Pode dar paparazzi É mais importante do que eu Fui em trabalho Vai Você passa mais tempo com eles Do que comigo Olha Que saudade Partilhe Partilhe, partilhe, partilhe Pra que mais pessoas tenham acesso A fazer esse bolo Essa é a videoaula O Seox já sabe tudo Ele já está a montar o próprio canal dele agora Não é, Seox? Sim Eu vim aqui pra gente reatar Nossa amizade É tempo de chegar Abre corredor Abre corredor Se você quiser A gente vai sair de manchada A gente vai sair de manchada Já está quase Uau Tira o olho Isso não é pra olhar Agora não Só depois Redondinho Redondinho Palhaço Ah, eu acho que é Ah, não Olha Quer ver que está lá naquela outra Está aqui na outra Espera aí Por que mexer Jesus Me há Por que te abates O Senhor É o meu Vamos agora fazer Esse encerramento aqui rapidinho A gente tá cheio da sopa A mãe não deu comida a gente hoje A gente hoje nem comeu Não Você Vire para a pessoa que está na farda É que eu tô aqui vendo a farda Coube bem na farda Foi por isso, né, Mãe Alice? É Olha Chegou aqui, Senhor Mãe Alice, não olha A senhora não pode olhar esse bolo Uau, não sei o que tá aí Não sei Qual? Mãe Alice tapa os olhos É miúda É miúda Marrairos É ele, meu amigo, lá de Angola Que eu acho, não tenho certeza Mas acho que ele ainda tá aqui em Portugal Ou se já voltou pra Angola Amblósio Nero, meu amigo Lá da pastelaria Eliada Quando tive lá, né O prazer de tá trabalhando lá em Angola Foi mesmo Muito, 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 muito bom Ah, ele ainda tá aqui em Portugal Ah, ele ainda tá aqui em Portugal Vou mostrar pra vocês Tô aqui a fazer os Tô a fazer as rendas As rendas Agora vamos É, arrumar o negócio também, né Ah, mas antes Peraí Não Primeiro eu vou fazer a parte branca dali Que senão não vai dar certo Vamos limpar aqui Já tava esquecendo Se eu não fizer a parte branca Eu não vou poder arrumar nada ali em cima Mãe Alice Toninha Fernandes Bom dia, Brasil Grande abraço pra todos do Brasil, né Minha pátria amada Não, de naturalidade Não sou nascido no Brasil Mas de coração Fui adotado por Portugal e Angola Por isso A honra, né De ser brasileiro, português e angolano Uau O Siocs já tá ali a abusar O que aconteceu, Siocs? Ah O Siocs tá dizendo Que as marias brasileiras, portuguesas e angolanas São muito bonitas É verdade Ele já tá se alongando Sim, olha Portugal colonizou o Brasil e Angola Então é uma mistura santa Era isso, né Ainda bem Por isso que saíram mulheres lindas, lindas, lindas Sim Porque tem um pouquinho dos portugueses Não é isso que tu tá querendo dizer? Sem vergonha Não vale nada Paula Bessa Pimenta É outra? Não é a mamãe Pimenta? Bom dia Um big abraço desde Vila Real Grande abraço Olha Tem mais uma mamãe aqui Ah, é Paulo É Paulo Bessa, não é Paula Aqui a nossa mamãe é Paula Pimenta Vila Real Vila Real É no norte, não é, mãe? Vila Real Vila Real é no norte É lá pra cima Diz aonde é É Vila Real é lá de cima Não é aqui embaixo Ele tá falando que tem Vila Real de Santo Antônio Não, mas eu acho que é no norte Acho não, tenho certeza Diz aí se Vila Real é no norte Eu acho que é assim Toninha, é isso aí Feliz dia Obrigado Toninha Beijinho no coração Julieta Parício Tá aqui a nossa rainha Das fardas personalizadas Nossa mamãe grande Cioques Aparece aí Pra ficar assim Uma imagem bonita Olha isso Yes Bye Julieta Parício Nossa rainha das fardas personalizadas E aí Desfile de moda Eu tenho bandeira E você ainda não tem Daqui a pouco Você vai ter que arrumar bandeira Você só pode ter a bandeira brasileira A portuguesa, né Vai lá, vai trabalhar Ele tá aqui Só tirar onda Isso tudo é Bye Julieta Parício Nossa rainha das fardas personalizadas Com grande amor Grande carinho, né Sempre a surpreendermos Obrigado mamãe Julieta Obrigado papai Virgílio E a todos, né Que usam Bye Julieta Parício Nossa rainha das fardas personalizadas A nossa mamãe grande Ah, peraí É isso mesmo Falta pouco Já faltou mais Mas já falta pouco Pra senhora vir buscar Obrigado mamãe Julieta Papai Virgílio Pelas felicitações De aniversário Foi mesmo Fenomenal Foi muito bom Pude passar lá Em Viseu É claro que eu gostaria De estar junto Com todos os meus amigos Mas como fomos Passar lá em Viseu Eu quero deixar aqui O meu agradecimento De coração A todos os meus amigos Os meus colegas Que direto ou indiretamente Mandou mensagem Mandou Ligou Por isso Gente Muito obrigado mesmo De coração Tenho que agradecer A cada um de vocês Vocês são mesmo Fenomenais Muito obrigado Pelo carinho Né Siox Sim É verdade Siox O Siox Estava de férias Regressou Com uma disposição a mais Está trabalhando Parece uma máquina Com defeito Mas na mão É sério É uma máquina com defeito Meu amigo É brincadeira Não precisa me bater Também Ah mãe Não sei mãe A senhora que está aí Como é que eu vou saber Se está ligado ou não A mãe já não está a ver nada Tadinha É o que eu digo Né Siox É o que Qual o problema É a idade Né Não é para bater Porque o chefe está de férias Mas ele não deixa você me bater Porque ele já disse Estou aqui no meu protegido É sério Ela já está com falta de visão Coitadinha Francisco Ciopa Grande abraço Profissional Nota 100 Está no hotel Ali em Cascais É o senhor do chocolate Grande abraço para si Muito obrigado Ciopa Margarida Pinho Os meus parabéns atrasados Muito êxito na vida Margarida Beijo no coração Muito obrigado Julieta Parício Também Grande abraço Minha mamãe Grande Zé Andrade Grande abraço para si também Parabéns pelo seu aniversário Que Deus abençoe você grandemente E que abençoe vocês também Muito obrigado Pelo carinho Francisco Ciopa Cintra Quase que eu acerto Ele está Olha Põe já lá o nome do hotel Aí Ô Ciopa Para que eles possam Ir aí experimentar Né Claro Desfrutar do hotel E experimentar Os chocolates Fenomenais By Francisco Ciopa Lá em Cintra É no hotel Em Cintra Só põe o nome do hotel Que aí já faz o comercial Completo Grande abraço Meu mano Continuação de muito sucesso Para si Quem é culpado eu Não é não É o Sióxi O bandido é o Sióxi Pai É tu É sério Não sou eu não É o Sióxi Estava aqui Ah não pai Não sei É o Sióxi Está estacionado Já Aqui em frente mesmo Mesmo E frego Mas é aqui do daquelado ali Não tem problema Está fecho O bolo já está quase pronto A tesoura Sióxi Já pegou A tesoura Sióxi Mas foi pedido O chefinho É verdade Mas é isso Mara Olha Já entrou A Cristina Braidot E agora A Mara Braidot Do Brasil Beijo no coração Foi mesmo Fenomenal Falar um pouquinho Com a mana E agora contigo Mara Braidot É um prazer Elas que são Eu acho que as duas São de São Paulo Está bem Mas é americana São Paulo Pelo menos A Cristina Braidot É de americana São Paulo Brasil Agora a Mara Vamos ver Parabéns pelo seu trabalho E por sua alegria Parabéns a vocês Por aturar o chefe Valdezzi Marreiras Muito obrigado Pelo carinho Toninha Fernandes Beijinho É da Penha Hotel da Penha Existe um hotel Da Penha em Sintra? Eu não conheço Eu vou ter que ir lá Olha gente O Ciopa Espera aí Tem que falar o nome direito O Francisco Ciopa Está no hotel da Penha Em Sintra É um grande sucesso Ele é o que? Chocolatier Chocolatier Fala Ciopa Chocolatier É isso? É É isso mesmo É um fenômeno Por isso vocês vão lá No hotel Como é que é o nome do hotel? Hotel Penha Hotel Penha Aonde? Em Sintra Grande abraço Ciopa Valeu Obrigado pela força Mãe Alice A senhora sabia? Sabia Que o senhor Que você é bandido? Não Sabia Sabia Ela disse primeiro Que sabia É A senhora é uma sabona É Não Ela sabia Você é bandido É uma saboneta Vamos a isso Olha Eu vou fazer um negócio aqui Por quê? Então não sabão Ô senhor Você não pode falar assim Você vai magoar o sentimento Da mãe Alice Ela já não tem coração Ela não tem sentimento Ela não tem sentimento Não tem sim Você é bandido Você não pode Você não pode tratar mal A mãezinha Tadinha da mãe A mãe Você tem que tratar mal Sabe quem? A filha da mãe Ela agora vai passar A ser a mãe número nove Ela vai ser Mas por que ela vai ser A mãe número nove? Sabe que sim Você vai excruí-la Ela já não é a mãe número seis? Vamos inverter o número Vamos virar o número Ah É por isso Você inverteu o número Ela é a mãe número seis É isso? Agora é a mãe número nove E aí eu também acho Vamos virar o seis ao contrário Alice Fonseca Deixa de ser a mãe número seis É a mamãe pequena É a mamãe pequena 1,59 É almoço temos Hoje nós ficamos sem almoço Nós falamos muito E a mãe Alice cortou a ração Já não dá comida mais pra nós Olha Olha Parabéns pra esse trabalho Mara Bredotti Beijo Beijinho Ela é de Americana São Paulo Beijinho Ana Costa Costa Diretamente de Santo André Beijo no coração Pra minha maninha Essa também é filha da mãe Da mãe Alice É sério Ana Costa Costa Beijinho pai Ah o pai Arthur já foi embora Nem vi que você tava aí Ô pai Arthur Volta anda Costa Costa Tá mandando beijinho Olha Cortou na ração Cortou na ração Isso não pode cair senhor Como é que não dá prazer Pra manter isso aqui em pé Tá pesado Eu sei Você é bandido Não quero mais falar contigo Eu sei como é que isso não vai cair Eu vou furar o bolo Que é na frente Pera aí senhor Olha Consegui Uau Mas isso tá afundando senhor Isso tá afundando E agora Isso não vai aguentar Manda-lhe um Um coelho Vamos ter que botar mais palito Os palitos estão Como é que se diz Muito flexível Ô mãe Alice Para de falar mal Do meu bolo A senhora tá a ficar bandida Uau Pera senhor Sióx Avisa essa senhora Para não quer de ser bandida Deixe de ser bandida Praga 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 Ô sióx Para de maltratar a mãezinha Praga Ana Seu bandido Quem é bandido O que é que me chamou bandido Eu vou parar de falar De Santo André Seu bandido Eu vou parar de falar De Santo André Não falo mais de Santo André Tá bem Olá mãezinha Olha a Marta A Marta tá aí Vai trabalhar Martinha Martinha Fernandes E olha só Olha como é que o rapaz Tá bem arrumado É só pra bater Olá mãezinha Ana costa a costa Costa a costa Mais uma costa a costa Costa a costa Costa a costa Ô mãe Sim A costa a costa tá ali Não vai falar Alice A isso costa a costa Tá desprezando a tua filha É isso mesmo é verdade Mandinha É não Ô Paulo Ô Paulo Olá Olá Bom dia Bom dia Obrigada Amara Rodrigo Obrigada Não me bate Olá Mandinha Obrigada Obrigada igualmente Beijinho Obrigada Olá mãezinha Ô Paulo Totô Totô Quem falou Totô o que Totô Tu também Eu já não vou falar mais com ninguém Vocês tão tudo bandido O Siox tá se achando que é gente agora Deixa aí Eu vou tirar a farda Ele me olhou com o cara feio assim ó Siox Tudo perdido pra você Já era Já era Siox Tu é sempre o elo mais fraco Agora Siox Se não aguentar Eu vou desistir Da minha experiência Olha Aguentou Peraí Não parte ao meio não Por favor Siox Olha Eu acho que Peraí Eu tenho que Eu já não vou dar uma opinião Não Não Mas olha É só pra poder saber Se vai ficar triste Ó Isso é mais ou menos aqui Os negócios é mais ou menos aqui Siox O que tu acha? Eu acho que eu vou botar aqui embaixo É mais bonito aqui embaixo Sabia? É sério Porque aqui olha Aqui eu boto a outra parte É eu vou mudar Vou mudar Siox Eu vou fazer assim Quer ver? Olha O bandido é o pau É sério É verdade Sempre O bandido é o pau Isso é a guida A guida? É Mas por que que ela falou que foi o bandido? Será por que que ela falou isso? É uma barbaridade Será que ela tem cara de bandido? Isso é uma barbaridade Siox Ela te chamar de bandido O que que tu acha? Sim Como a mãe é assim bandida Como é que me chamou de bandido? Bandida é? Isso Isso não tá bom Siox Esse negócio não pode Cá aqui não Isso tá malha Como a mãe é bandida Chama bandida a mim A mãe não é bandida Bandida A mãe não é bandida É bandidinha Bandidinha? Não Olha eu vou fazer ao contrário Esse tem que ficar aqui em cima mesmo Sabe por causa de que? Sei Eu também que sei Porque tem que ficar aqui Como é que o cabelo vai É Olha já está aqui Sabe que é aqui né Olha Oi Palitos A farda ficou bem Traz é pra casa Tá bem Ele vai levar Pra lavar Pra lavar Com vocês É ele Cioxi Ó Já não cai mais Amanhã não sei Amanhã não sei Tu também não vale nada Ah o bandido é o Ciox É verdade Eu também acho Ele vai se mafiar O que aconteceu? O que? O que aconteceu? Eu digo Não A mãe é bandida A mãe é bandida É a mãe mesmo Ô mãe Ela está dizendo que você não é bandida não Está te defendendo A guida Ah pois Estou fazendo bem Bandida É a mãe A única bandida aqui é a mãe Sem dúvida Não tenha dúvida disso Nem comermos lá Ela não deu nem comida pra gente hoje É brincadeira né Sério É tu viu senhor Que ela não deu comida pra nós Isso Isso é um É jeitoso É É jeitoso Não Jeitoso era o Ah Era o boi que o meu pai tinha Ah não é o boi do meu pai É o boi que o meu pai Não É o boi que o meu pai Não vai chamar o meu pai Jeitoso Jeitoso não Jeitoso era o boi do meu pai Não Era o boi que o meu pai tinha Não pode chamar de jeitoso É especial Mãe É esse Tira o olho do meu Nando neve Ela A mãe Alice A senhora não pode ficar vendo essas coisas Não posso ver o que? O surteão O surteão A lingerie Você comprava? A mãe Pai a turro Vai ter hoje Mãe Alice Eu tô fazendo aqui com o meu trabalho Faz tudo bem Mãe Alice Mãe Alice Isso não pode Carla Nery Beijinho Olá tudo bem Matinha Com todo gosto É a santa Ele diz que a mãe Alice É a santinha Ela não é bandida Ela não é bandida A mãe Alice não é bandida Ela é santinha É uma santa? Quem que é uma santa? É a mãe Alice É uma santa? Falta o pedestal É uma santa? Falta o pedestal Olha esta câmara É assim É uma santa? Você tá abusando Vai juntar todo mundo pra te bater Se você continuar falando mal da mãezinha Vai todo mundo te bater Você não pode falar mal da mãezinha não É uma santa Cátia Simões Chegou a Cátia Agora que o bicho pega É uma santa? A Cátia Simões chegou Agora que o bicho pega Senhor Oi A Cátia Simões chegou Fala oi com ela Oi A sorte é que esse belho hoje já não tá mais Yes Yes Senão hoje ia ter briga Ei, eu consigo mesmo Fazer briga depois O que que tu fez? Eu disse S3S logo a seguir Já viste? Eu também me vi influenciado Esse camarada Ele tá se sentindo uma estrela de Hollywood É assim, ó É verdade ou não é? 2,32 Olha, depois vocês me digam se a lingerie tá piche Tá ficando bonito Lingerie 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 É esse negócio aí mesmo Parler François Parler François Não parle Não, não, não parle Não parle, não falo nada Olá, senhor Oxi Quem é que disse lá, senhor A Carla? Tu nem sabe quem é a Carla? A Carla, sim Olha, a tua esposa A tua Maria disse Vou trabalhar porque eu tenho mais o que fazer Vocês é que não tem o que fazer Vocês ficam aí Ela falou isso, é sério Vou trabalhar, tenho mais o que fazer Ela é bandida, ela também Mais uma Celts, falou que tu é desocupada Deu pra perceber isso, não deu? Olha ela, armada em fila Eu vou trabalhar porque vocês não tem o que fazer Olha o meu menino Sandrinho Isso aí é a Ana Costa Costa Maninho Sandrinho Olha o meu menino Sandrinho Olha, não é, é o grande Ele é o grande, não é? É assim que você chama, o grande? Ele tem dois metros e noventa Um metro e noventa Dois metros e noventa Ele é o gigante Ele dorme em pé Ele dorme em pé Porque não tem cama Senão tem que deitar no chão mesmo Não adianta Dois metros e noventa Quatro e noventa Dois metros e noventa Dois metros e noventa Dois metros e noventa Vanessa Fernandes O que está fazendo? Eu estou a fazer um bolo De que que é? Como é que é o nome do negócio? Despedida de solteira Solteira É de mulher É de mulher É uma rapariga Uma rapariga É uma jovem Que vai se casar Então É uma despedida de solteiro É sério Está a ficar mesmo assim Bem Brutal Vocês vão ver Vai ficar bonito Bom dia Vanessa Carla Nery Feliz dia de trabalho Beijinho Carla Nery Beijinho Cade Simões Parabéns ao chefe Felipe Ele faz anos hoje E gente É Temos que mandar um grande abraço Para o Felipe Quem é chefe Felipe? Foi hoje ou foi ontem? Foi ontem O Felipe Flipa o nosso Ah o nosso chefe Felipe Está fazendo anos Aniversário hoje Nós demos o parabéns Já acordamos ele Pelas madrugadas Cantando parabéns Não foi assim? Já tem quando aqui uma faca Ele é bandido Então nós Cantamos parabéns Olha ele 59 pessoas 60 pessoas Viver E eu quase te bati Me perdoa Você quer Então parabéns ao chefe Felipe Ele que está Tirou uma mini férias Está no Algarve É isso aí Então gente Olha Parabéns ao assado Também Para vocês também É filha da mãe Filha da mãe É verdade É porque a mãe Deixou a gente sem comida Sim mas a gente Também consegue Ir almoçar do outro lado Nós vamos comer Ali no Viz Seu humor Faz cada vídeo Ser muito engraçado E é claro Com trabalhos fantásticos Spencer Cooker Grande abraço A toda Uau Senhoras Oi A senhora vai gostar A gente bota E agora Porque tem muita internet Mas de vez em quando Chega muita gente ali fora A usar junto Então cai um pouco o sinal Mas vamos tentar Terminar por isso Partilha e partilha e partilha Tira o olho da paradinha Tá bonito Tá bonitinho Bonitinho Vou fazer agora o fio Vou fazer agora o fio Diretamente então Do cabo De cabo verde Grande abraço Para cabo verde Já tá quase terminado Vamos fazer aqui Só pra vocês verem O encerramento Tá bem? Uau Z influenced E aí 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 Vamos fazer a última parte aqui da do morim. Espero que vocês gostem depois do resultado final. Isso. Está ficando bonito, cara. Vai ficar melhor ainda. Mas vai fazer fio dental. É, não é fio dental. Fio dental não. Olha, tem ambulância. Faz uma moralecosa. Feijão. Mais duas, tá bom? É. Já não falta muito. Oi, mãe? Já não falta muito. Já não? 20 minutinhos só? Uau! Vamos terminar isso aqui rapidinho. Fazer o encerramento. Né, Siocs? O Siocs está onde? Está na outra? Já está com sono? Como é que estamos? Já podemos terminar para ir embora? Já. Já. O Siocs disse que agora é só ir para casa. É verdade? É verdade? É verdade ou não é verdade? Não. É, para você também já. Deixa eu falar melhor. Como é que é isso? Partilhe, 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 partilhe para que mais pessoas tenham acesso, né? A essa videoaula. Uau! É uma lingerie também. É isso também? É uma lingerie. É tudo, não é? É só... É tudo, não é? É o conjunto, né? Não é? Olha, lixo. Isso é... Tu quer que faça... Tu quer que fique assim bem? É coisa? É? Assim? Assim está grande? É assim? É assim. Assim. Então é assim, olha. Entendeu agora? Não, né? Não entendeu nada, né? Tu é mal, senhoras. Tu ainda vai aprender. Hã? O senhor já está falando que é grande. Não é, senhoras. É os teus olhos. Os teus olhos, senhoras. Está muito grande. Assim estava bom. Ele quer o fio dental. Está mais difícil. Você está querendo o fio dental? Não pode. Fio dental não. Fio dental não, né, mãe? É só. Fio dental é por dentro. E dois tem mais estas. Corre, destas daí. Tu é bandido, mas não pode. A miúda ainda não pode. Ainda não. Só depois. Tá bem, Alberto. Hã? Deixa eu pegar a ferrinha. Ah, agora já mudou de assunto. Já quer tirar a farinha, né? Marco Rodrigues. Grande abraço. Ana Costa. Tá bem. Emi Santos. Pará. Julieta. Spencer. Catia Simões. Vamos a isso. Partilhe, partilhe, partilhe. O vídeo está, acho que, cortando um pouquinho. Mas olha, gente. Está aqui quase, quase, quase pronto. Vou mostrar um pouquinho. Já vamos fazer o encerramento. Estamos aqui a fazer um bolo para despedida de solteira. Deixa eu falar, mas eu te deixo um saco. Hã? É muito grande? Eu acho que sim. Olha só. Há pedidos. Há pedidos. Há pedidos. Mandaram eu fazer. É assim. Vocês escolhem. Já parti a louça. Já estão querendo que eu faça fio dental e tal. Aí não pode. Eu vou fazer. Só de mal eu vou fazer. Mas na casa as coisinhas são de bola alta. Oh, meu Deus. Não, eu vou fazer. Depois não reclama. Se a miúda falar que não usa essas coisas, vocês vão ter que... É sério. A miúda não pode usar esse negócio. Se chama de vida de solteira, é bonita. Oh, a miúda não sei. Ela não sabe quem é a pessoa. Olha, gente. Já que brigaram comigo, pediram para eu fazer alguma coisa assim, Eu vou fazer esse negócio aí com vocês. Isso vai ficar sério. Isso vai ficar mais ou menos assim. Mas a culpa não é minha. Não é minha. Foram vocês que mandaram fazer isso. Olha, partilhe, partilhe, partilhe para que mais pessoas tenham acesso. Já que não tem internet, já não está. Vamos a isso. Deixem o comentário. Partilhem para que mais pessoas tenham acesso a essa videoaula. Olha, mas eu acho que isso aqui é uma barbaridade. Eu não deixaria fazer um negócio desse, Mãe Elis. Como é que você vai mandar fazer um negócio desse? Peraí, é assim aqui. É assim? Não. É assim. Eu sou do tempo da antiga. É a lingerie. Eu sou do tempo da antiga. Que tinha que usar saco de batata. Essa, gente. Essa é a parte da frente. A parte de trás eu posso fazer fio dental, ué. 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 Ó. É assim. A parte de trás vai ser assim. Só de mão também. Vamos a isso. Partilhe, partilhe, partilhe. Deixe o vosso comentário porque isso aqui está hilariante. Eu já não aguento mais. Senhor, o que aconteceu? O siocs está de olho na tanguinha. É sério. Siocs, e agora? Eu vou decorar esse siocs. Isso aqui é muito pequeno. Assim está bom. Assim está bom? A miúda não vai se estrelhar? Não vai gostar disso, não? Não. Vai gostar então? Está sério? A miúda vai curar a viroca. A miúda vai falar assim. Mas isso aqui está meio assim. Não sei bem. Olha, assim dá para ver que está encurtando. O que você acha? Vou botar mais aqui para trás. Está grande ainda? Eu vou fazer dois coraçõezinhos aqui. O que você acha? Está grande ainda? Não, o siocs sai daqui. Não, ela está ruim. Não, mãe. Está, está bom. O siocs, é aqui. Tu está a pensar o quê também? O siocs está mandando de reduzir. Daqui a pouco... Não, não, não. Olha, é o seguinte. Eu não gostei disso não, seocs. Eu vou desmanchar. Seocs, eu não gostei disso não. Entendi. Porque não está bom, seocs. Eu vou fazer grande. É brincadeira. Eu vou dobrar mais. E vou colocar aqui, para ficar assim um acabamento melhor. O que eu acho, seocs? Isso aqui? Isso aqui. E aqui dá para vê-la. Tem 100 pessoas a ver o vídeo. Tem? 108. 110. Já põe a muito. Já põe a 120. Partilhe, partilhe, partilhe. Vamos a isso. Só que já não estou deixando comentário. O vídeo parou. Congelou. Por isso, não tem como. De repente, já passou muita gente aí botando comentário. Olha, é o seguinte. Estamos vestidos by quem? Julieta Aparece. A nossa rainha das fardas personalizadas. Beijo no coração. E é claro, com vocês, é tudo diferente. Olha, quando a gente põe uma farda Julieta Aparece, a nossa autoestima é bem elevada, não é isso? É verdade, seocs? O seocs hoje está todo contente. Por isso, mamãe Julieta, papai Virgílio, beijo no coração. Obrigado por todo o carinho. Vamos aí terminar esse bolo, porque senão o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Hã? Não quer? Ele congelou, pode saber. Agora eu só vou fazer a placa, porque o nome que tem ali é... Car... Ah, não posso falar. Carina 2008. Carina 2008. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Ô, mãe Alice. Acho que eu posso colocar nesse daqui um pouco d'água. Vamos a isso fazer um encerramento. Já estamos mesmo no final. Não tem problema. Vamos partilhar, 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 partilhar. Deixa eu ver se eu consigo aqui só. O que acontece? Eu ia colocar aqui, mas eu não gostei da posição. Por isso eu vou estar tirando. Um pouquinho de água com pincel. Você consegue limpar. Porque o vermelho no branco suja mesmo. Por isso já está aqui, olha. Já vou mostrar a vocês como o F-Chef Valdeci Marreiros faz para dar brilho nos bolos. Muito obrigado a todos pelas felicitações, que foram muitas e muitas, muitas. Senhoras, opa, olha mim, vem cá. A placa, já que é tudo preto e vermelho, a gente tinha que colocar uma placa de outra cor aqui. O que tu acha? Que cor que seria ficha aí? Eu acho que ele é preto. Preto, né? Com escrito, preto com dourado. Eu acho que vai ficar ficha, não vai? Falta só um detalhe ali na lingerie, que é cortar uma flor. Deixa eu ver se ela está aqui. Abre. Abre. Eu acho que eu tenho um cortador aqui. Pequeno demais. Está aqui. É essa. Vamos fazer o corte desta flor. Vamos colocar um pouquinho de gel. A lingerie está quase pronta. Partilhe, partilhe, partilhe. Né, Siocci? Para quê? Para que mais pessoas possam aprender. Para que mais pessoas possam aprender, né? A fazer um bolo desse estilo. E falta apenas fazer a faixa com o nome. Deixa eu tomar uma sacolinha para guardar. Oi, 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 oi. Por enquanto, já que não vamos usar o vermelho, por enquanto. Já está aqui. Já vamos deixar as coisas organizadas para fazer o encerramento desse vídeo. Para que vocês possam ver como é que vai ficar o bolo. Né, isso, senhores? Vamos tirar só aqui, rapidinho. A placa. Já deve estar mesmo a chegar aqui para buscar o bolo. Então, vamos despachar para fazer esta placa. Uau, vamos fazer aqui uma faixa que acabou sendo a marca do chefe Valdecima Reis. Espero que vocês gostem. Karina, está aqui esse marcador. Não se pode dizer não. Ah, não se pode, né? Não, não pode. É exatamente, senhor. Você tem razão. A gente não sabe porque, quem conhece, né? Estamos a falar aqui da personagem que vai, senhoras? Porque esta é uma despedida de solteira. E a senhora já deve estar quase, 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 quase a vir buscar o bolo. Então, vamos despachar aqui. 2018. É. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar bem fixe, bem fixe, bem fixe. Cadê o 2000? Acho que tem aqui. O 2000. E se não tiver? Mas... Está aqui. Já veio o 2000. Hã? O zero, o zero. Será que não tem zero? O zero é o O, né? Não, não, não. Não tem zero, não. Não tem zero, sim. Não tem? Sabe o que é de que não tem? Olha, aqui está o nove. Aqui está o um. Não tem zero. É o O. E não compraste a do zero? Você é bandido? Você que não me avisou. Olha lá, 2000 e... Ei, é esse aqui. É perfeito. Perfeito? Dois mil e dezoito. Ah, assim fica... Caluda, não fala mal do meu... Tá certo? Não tem nada. É assim, né? É assim. Vamos cantar aquela linda canção, senhor. Dois mil e dezoito. Já está. Vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer. Está aqui a faz. Já é... Já se tornou, né? Uma marca do chefe Valdecimar Redes. Está aqui feita. Agora eu vou pintar de dourado. Dourado. Vamos fazer aqui o encerramento. Temos corante com um pouquinho de álcool. Alcool. Alcool. É este? É este? O que é que eu tenho que... Senta ali. Só aqui não. Hã? Que arma é louco do patroquero do patroquero do patroquero do patroquero? É mais pra lá, acho. Um pincel? Ah, não. Não é esse. Onde ele ficou? Uau. Está aqui. Não posso perdê-lo. Olha, um pouquinho de corante. Com álcool. Corante não. Isso é... Dourado em pó. Só tem um só, Ciox? Ou tem o outro dourado? Este aqui é o último mesmo? Ou tem um grande? Dá uma olhada ali debaixo, vê se tu acha o outro dourado pra mim. Sim, sim. Ó, Ciox, por favor. Estou com problema nas costas. Ah, é? Aonde? Não é não corado, é prata? Não há. Não há? Vê se tem um pouquinho aqui. Olha, prateado também fica muito giro. Por acaso, prateado fica giro, né? Mas agora que eu já comecei com dourado... Não só se dá. Não? Comecei não? Não é bandido. Mas eu consigo aqui, ó, né? Agora que eu já coloquei na cabeça que vai ser dourado, vai ser dourado. É, mãe já vai embora, né? E vai deixar a gente com fome? Tá bom comer coisa lá do outro lado? Estelinho? Pois? Que coisa? Ah, pede lá. Olha, vamos pintar aqui a faixa. Mesmo o quê? Rapidinho. Olha, senhoras. Sério, sério, sério. Ixi, mano. Frango não. Eu já não aguento frango hoje. Pelo amor de Deus. Frango. Olha, vim com ele. Vim com ele se tem lá aquela picanha. Coelho também eu não gosto. Tem? Tem. Uau! Churrasco. Salsicha também tem. Salsicha. Picanha. Não, tem outra coisa, peraí. Espetadas. Espetadas também. Só faltava ele colocar lá. É peixe grelhado. Mas não pode misturar, né? Não. Imagina, nós comemos. Suja tudo e não me dá nada. Ô, mãe Alice, a senhora nasceu no dia da Santa Eulália. Não nasceu? Não. Achei que é complicado palhaço. A mãe Alice, acho que nasceu no dia da Santa Eulália. É a Nossa Senhora da Reclamação. Ela tá reclamada. É sério ou não, mãe? Tô gritando. Hã? Ali foi. Passa o YouTube. Como? Quem? Eu tô sem. Ah, tá bem. Eu brigava com ele. Isso aí. Já pediu, senhor? Ô, Ciox. Aquela linda canção. Põe aí. Procura agora... Como é que é o nome dela? Damares. Ele levou o telemóvel? Eu tô no teu, né? Ó, ele levou o telemóvel? Nunca mais. Ele é bandido. Levou o telemóvel. Nós não temos aquela linda canção pra vocês. O Ciox vai botar ali agora, então. Vou pôr no rádio. Não. Isso não. Isso não. Rádio não. Aí daqui a pouco ele vai botar aqui. Isso não. Isso não. O Ciox vai colocar uma linda canção pra mãe Alice. Meu marido. Tu é maluco. O senhor está ligado maluco? Tá, querendo ouvir que zomba. Não, vai ouvir que zomba lá na cadeia de Monsanto. E de preferência do dia que tiver aquele estoque lá de reserva. Tu vai levar na orelha. Olha, tá ficando muito bonito. Preto com dourado, tá mesmo ficando fiche. Bonito. Isso aí, nós que estamos mesmo. É, mesmo Boa Dalmina. É? Ó, Ciox, tu vai botar a música fiche. Ah, põe aquela, Ciox. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. A mãe Alice gosta. Liga ali, mano. Juliano, som. Juliano, som. Lindo, lindo és. É uma canção mesmo fenomenal. Acho que o Ciox vai colocar essa. A mãe gosta da Gabriela. A mãe falou que gosta da Gabriela. O que é que aconteceu? Isso não quer funcionar, porque, peraí. Vê se agora funciona, Ciox, que eu acho que não sei se está funcionando. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, Jesus. Olha, gente, aqui pra vocês. Olha, olha. Ah, é claro que o nome vai estar ao contrário. Mas eu vou mostrar pra vocês, já vou colocar aqui no bolo. É essa a canção, ou não é? É essa a canção, ou não é? É essa a canção, ou não é? Mas olha, é linda, Gabriela Rocha. É. É a música que a mãe Alice gosta de ouvir. Vamos colocar um pouquinho da canção. Essa música é muito, 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 muito antiga. Mas eu acho que é fenomenal. Ó. Ó. Olha, ele já está pronto. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Deixa eu colar aqui pra não sair também. Espero que a Karina goste. Vamos só agora colocar. Vamos dar brilho. Eu vou explicar pra vocês como é que se dá brilho. Eu uso aqui como tem muito ar. Temos que abaixar. Como aqui tem uma circulação de ar bem grande, apenas um spray, um borrifador com água. Mas pra quem não tem esse privilégio, pode-se usar aquele laca, aquele brilho mesmo. Tá bem, gente? Então vamos mostrar pra vocês. Vamos fazer aqui um encerramento rapidinho. Só vou organizar pra que mais pessoas tenham acesso a essa videoaula. Chefe Valdeci Marreiros, Pastelaria Impact, Pastelaria Com Amor, com Felipe Duarte Costa, Rubem Xuxa e a equipe Anota Mil, né? Mãe Alice, Ciotti, Sandro. Temos agora, como é que é o nome dele? O Telmo, que é o rapazinho. Mas não está aqui, está ali do lado. Mas faz parte da família também. Gente, vou mostrar então a água, como é que se faz. O Senhor, que está quase acabando, está disputando comigo. Vamos acabar, vamos disputar. Deixa eu limpar aqui pra que não fique nenhuma mancha. Ele tem 3 mil pastéis de nata pra abrir. Olha, temos que convidar o pessoal pra vir aqui pra abrir os pastéis de nata. O nosso cubinho, o que é? O que é? Ah, temos que convidar o Rubinho. É ele? O miúdo gosta de abrir data, gosta de trabalhar aqui com a gente. Se perguntar ele se ele quer trabalhar, ele diz que quer ser dono, né, Celso? Não é assim? Não. Quer trabalhar aqui, ele quer ser dono. Chefe. Chefe. Espero que ela goste do resultado, da nossa lingerie. Só dando os últimos retoques. Gabriela Rocha. Isso. Isso, já está. Vou mostrar pra vocês como é que ficou então esse encerramento, tá bem? Vou partilhar agora. Mais um trabalho. Partilhe, 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 para que mais pessoas tenham acesso, né, a essa videoaula. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Espero que vocês gostem. Isso. Está aqui quente? Segundo ano. Está valendo? Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela força. E vou mostrar pra vocês agora o bolo, tá bem? Fiquem com Deus. Beijo no coração. Obrigado pelo carinho, pela participação. E vamos a isso. Vamos ver como é que ficou o bolo. Espero que vocês gostem. Karina 2018. Está aqui, né? É uma caixa de presente com uma lingerie. É lingerie que se fala, mãe Elissa? Daqui a pouco vai perder um pouco do brilho, mas a princípio está aqui já, então, esse bolo, né, diretamente aqui da Pastelaria Impact. Lingerie pra ela. Por isso, fiquem com Deus e até o próximo trabalho com o chefe Valdeci Marreiros e Pastelaria Impact. Deixe o seu comentário e partilhe, né, senhoras? E é claro que vamos ter um outro que é lindo, fenomenal, muito, muito, muito maravilhoso, que é do Sporting Clube de... É o Sporting. É o Sporting Clube de quem quiser ser. É do Sporting. Vai ter muito piche. Por isso, gente, fiquem com Deus. Até o próximo trabalho. Espero que gostem. Partilhem. Pra que mais pessoas tenham acesso, né, a essa videoaula. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E é isso. Valdeci Marreiros, chefe Valdeci Marreiros com Pastelaria Impact, Felipe Duarte Costa, Rubens Xuxa, Ciorx, Paulo Ciorx, Mãe Alice e toda uma equipe aqui de... De braços abertos esperando por vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. É então. Tá bem, gente? Tá aqui. Pra vocês. Lungjongri. Pra vocês. Despedida, né? De solteio. Fiquem com Deus e até o próximo trabalho. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Não, mas aquele outro... Assim, assim, tipo, é um saldo aqui em cima. Tchau, 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 tchau. Faz já o download da Apple LX. Parece que tá aqui com a turina. Fica mesmo fininho da minha caixa. Tá, tá. Tá, tá, tá. Pronto, fica mesmo fininho da caixa. Parece aqui a... Ah, vamos tirar aqui uma foto. Tira aqui uma foto só pra ele fazer isso. Acho que vai ser aqui. Tu és tudo que eu mais quero O meu folha é por Deus. O meu folha é por Deus. Em teus braços é o meu lugar E estou aqui E estou aqui Eu amo sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver 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 E aí, duas? Vê duas comprar? Tá, duas comprar, me deixe fazer palpitas. Tipo, palpitas na barca não vai. Agora é fazer um pequeno, né? Vai. Lá para o peito mesmo, bora. Ei, eu não. E ela vai ter o quê? Ei. Passa. Viva com a gente. E aí, tem que ver se eu não me engano. Aí, vai. E 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 aí, vai. Eu não sei. Aqui deu quatro quilos e meio. E aí, vai. 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 Eu tenho três encerra licenciadas. Iacb selected. E aí, vai. 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 É o literal deles. É pelo começar da frente. Quando desligam direto é desligar os dois. O que é que aconteceu? Nós falamos, linda coisa.